Que bonito é, o Queiroz vai delatando, o advogado vazando, vai entrar o bicho, já deu no pé. Pois é, meus coleguinhas, Flávio Bolsonaro contratou o advogado de ninguém mais, ninguém menos, da lenda, do mito, do homem que entrará para a história como responsável por um verdadeiro movimento artístico em prol da corrupção. As penas do político somam quase 282 anos de prisão. 332. Esse é o número de crimes de lavagem de dinheiro a que o ex-governador Sérgio Cabral responde em apenas dois processos da Lava Jato. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, se tornou réu pela 23ª vez na Lava Jato. Advogado de Sérgio Cabral, Flávio Bolsonaro contratou o advogado de Sérgio Cabral, o homem que bateu o Guinness, o recorde intergaláctico de penas de prisão. Flávio Bolsonaro contratou esse advogado porque sabe que o winter is coming. E não estou falando da Sarah porque essa já está esquecida lá e pelo jeito vai continuar com a sua prisão prorrogada. Muito bem, antes de continuar esse vídeo peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem e cliquem no sininho para receber as notificações. Pois é, quando você sabe que vai chover, você compra um guarda-chuva. Você é pego desprevenido, você vai lá no meio da rua, você está lá do metrô, sai do metrô, sempre tem o grande empreendedor brasileiro que já está pronto com os guarda-chuvas lá, o cara que acompanha o clima a tempo antes de você e já te pega na saída do metrô e fala olha só meu amigo, o guarda-chuva é 5, né? E você vai lá, paga os 5 reais, aquele guarda-chuva que vai durar só a sua corrida da sua casa até o seu escritório e que depois vai se estraçalhar. Quando você sabe que vai chover, nas palavras do poeta renascentista, Fabrício Queiroz, picas do tamanho de um bonde... É só porrada, cara. Caralho, o MP está com uma pica do tamanho de um cometa para enterrar na gente, não vê ninguém agir. Você compra um senhor guarda-chuva, guarda-chuva do homem de ferro, guarda-chuva Mac 2000 Turbo. E é isso que Flávio Bolsonaro está fazendo, contratando craque, advogado do Sérgio Cabral. Porque para advogar para o Sérgio Cabral, meu amigo, não dá para ser qualquer advogadozinho, não. Para ser advogado do cara que recebia academia em propina, para um cara que nem precisava mais do dinheiro, para um cara inclusive desapegado de bens materiais, para um cara que transformou a corrupção numa categoria de pensamento, um cara que tinha um movimento criativo já, ele não pensava mais que era um benefício próprio, ele não pensava mais, vou roubar, quero comprar alguma coisa. Ele pensava, como eu consigo desviar o dinheiro da maneira mais criativa possível e receber a propina da maneira mais poética possível para elevar o sentido da corrupção, para deixar de ser essa coisa banal, mesquinha de gente que quer dinheiro, para ser aquela coisa elevada espiritualmente de gente que sistematicamente quer tirar o dinheiro da população, do dinheiro de impostos, para sentir-se elevado, né? Como é que eu recebo? Eu recebo em obras de arte, em joia? Não, isso é muito banal. Eu vou receber em academia, eu vou receber em hot dog, eu vou receber em CDs de K-pop, sabe? Um cara que realmente levou a corrupção para outro nível. O miserável é um gênio! Muito bem. Além disso, nós tivemos a demissão ao vivo, o pedido de demissão ao vivo na CNN, do advogado de Jair Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro, que agora é apenas de Jair Bolsonaro, o Assef, que parece muito ruim o Assef. No dia de hoje, eu tomei a decisão, eu liguei para o senador Flávio Bolsonaro e falei, Flávio, eu não vou mais continuar no caso, eu vou sair do seu processo e eu vou subestabelecer para um outro advogado sem reservas de guais. Pediu ali para sair da defesa do caso do Queiroz, ali ao vivo na CNN, falou que estava largando a defesa do Queiroz, agora só vai defender o Jair Bolsonaro. Agora sim está tranquilo, agora não tem ligação nenhuma de importância com a família, não é mais advogado do Flávio Bolsonaro. Agora é só o advogado do Jair Bolsonaro que estava mantendo o Queiroz no sítio dele. Agora está tudo certo, agora que não é mais advogado do Flávio, não tem mais nada a ver com caso nenhum, não envolve mais a família Bolsonaro, está tudo Jairzinho blindado. Além disso, nós tivemos uma denúncia de um portal, que foi reproduzido aqui pelo IG, que diz o seguinte, que a empresa Global Web Outsourcing recebeu 41 milhões de reais no governo atual. é a empresa da ex-mulher do ASEF, e que em janeiro recebeu a simbólica quantia de 41 milhões de reais para prestar serviços de TI. Lembrando que essa é uma das empresas ali envolvidas, salvo engano, naquela investigação do Tribunal de Contas da União. Lembra que eu falei? 1.200 reais para colocar o WhatsApp Web, 800 reais para colocar uma linha de telefone, 500 milhões de reais em contratos que você não tinha como determinar se o preço estava sendo cobrado da gente de mercado, se o serviço estava sendo prestado ou se não estava sendo prestado. É, pois é... 41 milhões de reais na empresa da ex-mulher do ASEF, advogado de Jair Bolsonaro. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Para mais do que isso, ameaças de morte contra a filha do Queiroz, contra o próprio Queiroz, contra a mulher do Queiroz, inclusive já requisitei ali proteção policial a todos, oficiei. Realmente você precisa de um bom advogado porque tudo isso a gente está falando aí realmente de penas que chegam próximas ali a do Sérgio Cabral. Vou até dar um Google aqui ao vivo para vocês para ver o quanto de... de... Sérgio Cabral pena acumulada. Vamos constatar o doutor Google. Sérgio Cabral é condenado pela 12ª vez e chega a 267 anos de cadeia. Ou seja, se a humanidade descobrir a fórmula da imortalidade vai ser só para o Sérgio Cabral cumprir pena na cadeia. Vai ser basicamente esse o objetivo da imortalidade. Se tiver uma dose de imortalidade vão dar para o Sérgio Cabral para ele cumprir a pena. E aí, Flávio Bolsonaro, já prevendo o bonde, contrata o advogado de Sérgio Cabral. Então, rachadinha. Desvio de dinheiro público para a milícia. Cheque para Michele Bolsonaro. Funcionário fantasma do Jair Bolsonaro quando era deputado Valdo Açaí. Eduardo Bolsonaro, funcionário fantasma quando o Jair Bolsonaro estava no PTB. 41 milhões de reais sem passar para a empresa do ex-mulher do ASEF. Queiroz, com ligação com o líder da milícia Adriano Danóbrega que foi homenageado pelo Flávio, foi chamado de herói pelo Jair Bolsonaro e depois foi encontrado morto sendo encontrado no sítio do advogado Jair Bolsonaro. Realmente, selo Sérgio Cabral de arte. Eu tenho dito aqui que os nossos valores são outros. O valor da ética, da moral e da competência. de arte. E aí